2023 pode ser o melhor ano da sua vida. Você só precisa do conhecimento certo. O meu compromisso é te apresentar uma oportunidade que pode transformar sua vida daqui para a frente. Um negócio que pode proporcionar mais tempo com a família, liberdade para aproveitar a vida e grana no bolso. O melhor ano é tudo que eu vou te ajudar a cortar o caminho, evitando parte ruim, parte onde você precisaria errar, tem menos prejuízo para aprender. Eu já errei, já tive prejuízo e posso te ensinar a começar de maneira correta. O mercado automotivo mudou. Você está pronto para mudar? E faturar alto? Esteja atento ao meu perfil no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades.